Música 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 Mais, mais, mais. Vou plantar. Um ponto sim! Qual é o sucesso? Bombeiro. Ok, point. Tem embaixo. Tem um no ar. Tem meio também. Só tem esse meio, então. A missão foi um sucesso. Matei a comba bem. Recuperem a bomba. Nossa, tô muito cego, tô muito cego. Vai comer uma comba. Uma comba. Baixa meio, baixa. Não recuperem a bomba. Me mata quando é que é, cara. Mata quando é que é, mata quando é que é. Era isso. Pulou, pulou. E aí, João? FP é isso? Ah, no cu, pô. Caralho. CT, a real. Tá pra mim saber como que é a bomba. Abre essa, não é? Deixa eu me ver. Caralho, cara. Tem um ponto. Outro tá fundo B, outro tá fundo B. Cadê? Ele é lerdão? Tava fundo B, tava fundo B marcando C4. Ele tá base nossa. Ele tá ali na base. Fuma lá. Um ponto. Ok. Fuma lá. Fuma lá. Fuma lá. Que ruim. Fuma lá, feita. Fuma lá, subiu a bola. Sabe algo sobre não conseguir aplicar no clã? Você já deve ter aplicado muitas vezes em um mesmo clã. Tipo, você entrou, saiu, entrou, saiu. Essas paradas aí. Ah, tem dois pontes, dois pontes. Ai, que caralho. A mira tava neles. Essa é uma tauta de cobre. Tá raponte, tá raponte. Aqui também. Que ganhou! Vai ser de zero. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Hummm... Grudou na hora que eu quero arar ele Ele matou no Rod, Rod, perfeito 4x3, entrou no break, foda-se Vai pegar a ponta, caraca Pega a ponta Janela, janela, minha capa Geladeira, geladeira, Shawn Matei, matei, matei Primeira costa Primeira costa, primeira costa Esqueço, cara A partida tá iniciando muito rápido 4x2 Porra, pãozinho Só diz que tem um pône, cara Esse cara tava 4x2 Não foi um sucesso BK, pô 93 Ué, deixa de boa Mais um, mais um Deve ter recuado Deve tá rampa Ah, dois up, menino Mano Não era não Aqui, ó Aqui, ó Pedindo a bola Varanda 1 É isso, agora o quê? Outra varanda? Tá, tem um B, tem um B O que é isso? Olha lá, olha lá Olha isso Primeiro pilar o somalho Tá Caralho, eu também vi Eu também vi, mas eu não, tipo Não dei aquela sim Bomba plantada na B A missão foi um sucesso E aí lá, pô Vamos! Se movam! É burro, é burro Encobrindo os rastros Flash! Granada! No A1, cara Vai varanda Correndo, correndo Caralho Tá igual a onda Vai aqui, vai aqui Tá os dois aqui Ponte Vamos ponto subindo Oi, vindo Oi, vindo Beijo Aqui, vindo A ideia não Seu 4A. Eu tô morto. Ganhola. Ganhola. Seu 4A. Eu tô morto. Ganhola. Ganhola. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Caralho, cara. Porra da live tava falando tanto de aranha e tinha porra de uma aranha gigante dando banho. Tem dois... Dois meio, cara. Três meio, três meio, três meio. Eu vi o Nick, mas eu não tava sabendo onde tava. Ah, mas aí é porra de um caucho. Vai vir ele. Ai, mano. E barra de dentro do bombeado. Ah, sim, não vai. Sim, não vai. Direitinho aí. Opa! Boa! A doce! A bomba foi desarmada. Cobrindo os rastros! Maralho! Doce! Doce! Taca! Oxi, é tudo contra! Nossa! O boladão tá com muita Eu acho que tá os dois já, não tô vendo? Eu queria falar que o boladão tá com muita, tá? Passou já Nossa, que caralho Vem, vem, vem Granada Vem meio, caralho Ninguém vem junto, cara Tinha um bem meio pra eliminar, caralho Área Bomba plantada Ele vai, vai Bomba plantada Em torre, cara Sessenta, caminho a Sessenta, caminho a Caralho Tá pro caminho, tá pro caminho, virando ai Virando desse lado caminho Sessenta 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 Eu não olhei Doe, vai 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 Granada Bomba Eu fico feliz cada vez que puxo esse gatilho Flash bomb Granada A 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 Pra democrats Descara is Isso Corta-mei, um. Corta-mei, um. Porra, ali onde os caras mocos, cara? Mota esse cara. Tem dois já, cara. Três portas, cara. Três portas. Não abre mais, não abre mais. Só mocos. Só esmocar que ganha, cara. O cara tá fazendo costa aqui. Ele tá pinando esse caralho, Sandro. Tá tirando no HP todo. Caralho, porra. O cara pegou os caras tudo de costa, cara. E pinou, velho. E aí E aí E aí E aí Tchau.